O Centro de Convenções de Postos de Caldas abriu as portas para a realização da solenidade de formatura de 39 sargentos para a Polícia Militar de Minas. A paralímpia do curso foi a promotora Luz Maria e o orador da turma foi o sargento João Jobs Jr. No dia 20 de julho deste ano, o sargento realizou o estágio operacional do curso especial de formação de sargentos, que teve por objetivo cumprir a grade curricular e permitir a realização de tarefas atinentes à graduação de terceiro sargento da Polícia Militar. Agora, após a formatura, os novos sargentos estão à disposição e em condições de exercer as suas atividades nos 55 municípios que compõem a 18ª região da Polícia Militar.